Canal Pote de Ouro, o canal de detectorismo mais alegre do YouTube. Ladies and gentlemen, boys and the girls, our happy day. O mar está rebouro, bateu ondas de até 3 metros essa madrugada, tem vários barrancos ali. Resolvimos ficar, estamos aí. Mandar um beijo para todos os meus inscritos, que agora abrimos a campanha no canal. Se você é inscrito, se você quer participar das caçadas de Cláudio, das aventuras de Cláudio, chama a gente lá no WhatsApp que fica na descrição, para você vir casar com a gente, para ver como o nosso dia é maravilhoso em família. E é muito legal. Já tem o menino Guilherme, já tem o Ricardo que está na fila aí, Ricardo da Pesca, e algumas outras pessoas, beleza? Manda um abraço pro meu amigo Ivan Detectorismo, né? É lá de Santa Catarina, terra de Malboro. Beleza? Nós somos parceiros do canal Good Vibe Detectorismo e Aventuras. Manda um abraço também, nosso mundo família, meu amigo Rodrigo, o canal dele é um canal diversificado. Eu falo de detectorismo, falo de coisa, é em família, é coisa de família, é legal que eu me amarro. Mais um parceiro do nosso canal. Meu amigo Magrel, Detectores RJ. Magrel? Tamo junto, meu amigo. Meu amigo Aldimar, 22 Detectorismo. E é muita gente que me pede para mandar alô. Marcos Ribeiro. É muita gente, eu acabo esquecendo, tá bom gente? Me perdoe, mas é assim mesmo. E vamos lá. Equipamento todo mundo já sabe, Equinox 800. Chega aqui, Camaraguel, vem me acompanhando. Hoje eu não tinha feito diferente, gente. Guarda pra mim. Ó, o fone top de linha, presente do meu amigo Aldimar. Segundo esse, a lenda, a conta lenda, isso aqui foi de Kleber. Colecionador de moedas raras, já é Kleber, meu amigo. Aí o Aldimar passou pra mim, toda mão e carinho. Beleza? Vamos dar um abraço pro meu amigo Robinho da Klealto. E vamos na maneira diferente. Vou dar um sol pro sétimo, agulado sustenido com ré maior. Como uma onda do mar. Como uma onda do mar. Ou é, como uma onda do mar. Como uma onda do... O que foi será... Beijo e vamos pra caçada. Editor! Olha o vídeo! Canal Pote de Ouro O canal de detectorismo Mais alegre do Youtube Se inscreva, deixe seu like Bate com sininhos de notificações E compartilhe com os amigos Bora pra mais uma Caçada, Cláudio Se tem coragem Vai atrás do pote de ouro Eu chorei Quando saí lá de casa Entrei pelo mundo Eu chorei Coisa linda Mas Só sei Que pra chegar onde estou Eu confesso por Deus Eu não tem Eu não tem Cláudio Bom que bom Quem não quer dinheiro, mulher e poder E ter um camaro com banco de couro Só black e absoluto Teteira de chefe e cordão de ouro Portar um Rolex bolado Canal Pote de Ouro O canal de detectorismo Mais alegre do Youtube É o poder, poder e mulher Quem é que não quer? É desse jeito Pega o anete e cai na seletiva Porque lá tu é o suspeito O nosso band não para E não é fã de canária Bocão tá aqui presente Com os mano aqui da área Dinheiro é o poder O luxo é o tesouro Se tem coragem vai Atrás do pote de ouro Dinheiro é o poder Luxo é o tesouro Se tem coragem vai Atrás do pote de ouro Dinheiro é o poder Luxo é o tesouro Se tem coragem vai Atrás do pote de ouro Galera Chegamos aqui, tava o sol Vocês viram na abertura aí, né? Já fechou o tempo, olha como é que tá o mar Filma lá, cara, tá aqui, ó Só pancada Só pancada nas costas E aí mandar um abraço aí pro Simon Maior locutor do Brasil Fez a minha abertura Alô, Simon Bora pra cima, Claudio É que turismo real, hein? Vamos para Não sei agora, eu ainda não achei nada Achei só um lato aqui E uma tampa de cerveja Mas vamos que vamos Bora pra caçada O pessoal tá falando aí, ó O pessoal largou de mão Tem que tomar a terceira e a quarta dose, hein? Vai morrer não, hein? A Giovana agora, sempre que eu falo, que eu falo comigo Mas tá valendo É a DT Cris, tá recém-nascido Se eu não for uma champinha É o alumínio, mas vamos ver Só 19 Se não cavalo Se não cavalo, não vai saber o que é Aí Vamos aqui, camarão Aqui Hoje tá dando só isso aqui, hein, pessoal Fundo de lata Lacrito, meu amiguinho É o alumínio Eu acho que vamos mudar de praia Que essa praia aqui não tá Pra tesouro, não Mas Não botei nada aqui Vamos cantando Limpando a natureza Manda um abraço novamente pro meu mano Ivan O de Vibe Detectorismo Que praias limpam sempre E a Ayla tá concordando ali Ela tá aprendendo a falar, pessoal A gente tá só nesses grunhidos Eu falo lá Eu falo uma coisa E vamos que vamos Aí, ó Né, Ayla? É isso aí Bora pra caçada, pessoal Muito lixo na praia, pessoal Aí esse lá que tá aqui por cima Não é porque ele tá por cima Que eu nunca vi Que eu não vou levar Eu vou levar Pra não sujar E Com a faquinha, rapaz Ela chovando E tá aí aprendendo a falar, né, filha? Tá? Uh Ih Olha que legal Belo brinquedo Pro meu neném ficar brincando lá Na piscina de bola dela Alô, sai, irmão Bora pra cima, Claudio Tá frio Mas tá gostosinho Eu acho que eu tô ouvindo A minha consciência falando Mas como somos temoso Vamos cavar Vamos dar uma barreira até ali Bora E saiu, caminhão Vamos aqui O bebê não para de chorar Eu sei que era uma piscina de prata É uma piscina de lata Outra Se essa filmagem Tivesse Giovana gritando Chorando, falando Não é a mesma coisa O quê? Detectorismo real Em família É isso aí É neném chorando Papagaio gritando É cachorro latindo Olha em cachorro Lembrei do último cachorro Que eu tô mais tacando na praia lá Deus me disse Se diz Bora, caminhão Bora que a ela tá querendo falar Mamãe E papai Filha Aí ó Para de falar Você é igual um passarinho Piu, piu Bora Chega perto, caminhão Chamou mais um Hoje é só isso, hein, pessoal O negócio tá esquisito Tem outro sinal aqui O ruim aqui é, caminhão Aqui, ó Aí Já achei já Ali, caminhão O que é isso aqui? Caramba, o que é isso aqui? É tipo um motorzinho Sei lá Um negócio de locomotiva Deixe o comentário de vocês aí Não trouxe uma escovinha? Aí Olha aí Vai ter que ver algum manete? Não sei não Manete ainda não A Aila tá brincando ali O mar tá brincando Eu não sei de quem é não Mas tá aí Deu sinal Aqui deve ter alguma cor de ferro Aí Deixe o comentário aí É isso aí, Aila Aproveita e se inscreve no meu canal Deixe seu like Compartilha com os amigos, tá? Porque a Aila tá falando ali Se inscreva no canal de papai Quase caiu meu dente Mas se vai acabar Beijo Oi pessoal Hoje eu tô aqui Detectando com meu pai E eu tô Tentando achar negócios Hoje eu tô aqui Fazendo detectorismo Com meu pai Que a gente tá achando Prata e ouro Fala alto, filho Eu também agradeço Muito a Deus Por esse dia Que 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 aconteceu E se estiver chovendo Não tem problema Sem problema se estiver chovendo, né filha A gente vem aqui Qual canal você vai escrever, Lara? Fala aí Fala aí, minha filha Canal Ponte de Ouro Se inscreva no canal Ponte de Ouro Faça que nem minha filha A Lara tá falando aqui Né? Minha princesinha Tá aqui Detectando com o papai Detectorismo real é isso Robbis de família Uma chora no colo A outra detecta com o papai E vamos atrás dos Tesouros Fala, rola Tô lá pra câmera, filha Nos tesouros A cara tem vergonha, pessoal Mas vamos que vamos, né filha Manda beijo pros seus primos Que é ser fã Manda beijo pros seus primos lá Pra sair no canal Tchau Confuso, como ele quer Saiu o câmera, legal Aí Olha o cara aqui De novo, mais um Esse vem cheio de cabelo Aqui o detectorismo É real Mais um negócio de lata Hoje é só isso, hein pessoal Eu não vou nem colocar nos achados O que é que é? Tá cheio da bolsa Olha aqui, ó Mais que eu posso aqui Caralhão Aí, ó Lacre Alumínio Vai pra cá Tem que limpar a praia, gente Vocês pensam que eu tô brincando? Vem aqui, limpar a praia Faça meu hobby Me divirto Valeu? Aqui é detectorismo real, irmão Dei sorte nas caçadas passadas Tirei um goldzinho Mas não é todo dia, não, hein Valeu? Vamos beber e vamos levar o gargalo Da lata pra casa, hein Ha, 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 ha Uh, olha só A fundura aqui lá, gente Eu tô com medo de cair ali, ó Aí, papo reto Deve ter uns 4 metros aqui no barranco Eu que não vou lá Configurei meu equipamento aqui, ó Que o Magrela me ensinou Pra me caçar na areia Pra não pegar tanto lixo Mas mesmo assim, Magrela Estou tirando alguns objetos Mas é só ilumínio, tá bom É? Vamos lá Vamos lá Alô, Gilman Alô, Pablo Alô, Ivan Vou começar a falar o nome de vocês No meio do vídeo Pra ver se vocês assistiram o vídeo, hein Quero ver nos comentários Obrigado, Cláudio Por ter lembrado de mim Tá todo mundo ligado? Deu? Vamos lá, hein Beijo Então, bora pra cima, Cláudio Tá frio Mas tá gostosinho Ó Olha o que buraco Tome aqui, o visor 16 cravados 16 e 17 Vamos cavar Vamos cavar Se não cavar Não vai saber o que é Vamos lá Nossa Nossa Sobre A gente Pode ficar aqui Caramba, ó Vem cá, Marigal Tomei 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 Eu acho que deve ter uma hora Olha o que foi uma dificuldade Porque Tá tudo E eu não chego Um negócio não Saiu Olha aí, caralho legal. Acabei 20 metros. Vou pegar isso aqui, ó. Nós temos que cavar, né? Vamos mexer na ponchete. Mostra a ponchete. Olha aí, ó. Cai, ó. Agora vamos tampar o buraco pra ninguém passar correndo e morrer aí. Entendeu? Bora. Ô. Ô, meu Deus. Vai. Olha ali, pessoal. Olha como tá tudo aqui. Ali que tá o zoro. Mas eu não vou me arriscar por causa disso, não. Tem dez filha pra criar. Uma tá criada. É 24. Tá me lembro? O resto tem que criar. Vamos lá caçar. Filma aí, camarão. É legal. É lacre. Meu amiguinho. Achou o 5 lacre? Pode pedir música. Black, 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 baby. Black, black, baby. Black, black, baby. Black. Meu amiguinho. Pode contar ele. Tem vários aqui na ponchete. Vem pro meu filme, gente. Então vamos que vamos. Mais um na ponchete de vontade. Aí, ó. Tá caindo até a faca da Giovana aqui, ó. Bora. Ai. Tá gostosinho, pessoal. Tá gostosinho. Bora. Rapaz, hoje é o dia deles, hein. Como é que consegue a lata ficar só esse pedacinho aqui? Tem mais de cem. Cem eu exagerei. Noventa e nove. Aí, ó. Outro. Gente. Isso me fez lembrar de um velho ditado. Se Deus te der. Três limões. Um, você faz a limonada. Outro, você faz o que suco. E o terceiro, você espirra no olho quando tiver conjuntivite. Meu pai fazia isso. Antigamente, tinha muito conjuntivite. Olha, o cavacinho remelando. Meu pai pegava limão e espremeia no olho. Eram demônios saindo do inferno e voltando pra terra e me pegando e me levando de volta. Meu Deus do céu. Deus tem meu pai em um bom lugar. Mas na roça era assim, gente. Eu não vou espirrar limão nos olhos da minha filha, não. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Eu não vou jogar limão nos olhos das minhas filhas. Se eu não tiver colírio, coloca óculos escuro nelas. Cara, deixa eu falar um negócio aqui. É tão bom esse rodo, cara. Eu fico rindo de algumas pessoas. Eu tenho... Pessoal, meus... As telespectadoras, eu faço parte de alguns grupos de detectoristas. Tem uns caras tão bobo, tão bobo, tão bobo. Toma conta da vida dos outros. Fica preocupado com os outros e não faz deles, cara. Reclamado. Jogando pedra. Gente, faz o seu. Esquece os outros. E seja feliz. Rouba isso aqui, alegria, cara. Um dia a gente acha gold. Outro achava champinha. E hoje eu tô achando só fundo de lata. Lara, quietinha, por favor, pra não sair na gravação. Muito obrigado, meu filho. É que a gente tem um aí de falar logo que eu tô gravando. Aí eu corto meu raciocínio. E eu não sei mais o que falar. Boa, não? Tô sinal aqui, camariguel. 24, 23. Eu já acho aquele fundo de lata de loma. Vamos cavar. Vamos cavar. E aí, camariguel. O que você acha? Opa, é pra ter fundo de lata. Eu quero ser surpreendido. Quero que o cavalo não seja isso. Tenho quase certeza. Saiu. Opa, opa. Coloca a falha nossa aí, falha nossa aí. Aqui, o detectorismo é real. Eu falei. E é com esse fundo de lata que eu me despeço de vocês. E até a próxima, se assim nosso Deus permitir. Tá chovendo. Vem com nós que hoje tá chovendo. Muito obrigado por essa caçada. Você que me seguiu até agora aqui. Deixe seu like. E hoje foi dia de limpeza. Limpeza na praia faz bem pro alma e pro espírito. Beijo. What up? Ladies and gentlemen. Boys and the girls. Rap day. A câmera que eu botou até a touca ali pra não molhar o cabelo. Olha lá. Olha a blusa lá, Robinho. Chegou juntinho? A câmera que eu tá uniformizada. Hoje eu dei uma diversificada. Deu uma mudada. Galera. Muito bom ter vocês até aqui. Tá? Você que chegou aí. Se inscreve. Deixa eu ver a luz. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Hoje o mar tem muito surfista porque a onda tá alta. Pô, nossa, a pauta tá torta ou a minha cabeça tá torta? Sei lá. Bastante lixo. Cheguei alguma coisa aqui. Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. A gente faz a campanha. Praia de limpa. Sempre. Sempre. Na praia, gente. Ali, ó. Tem muita lixeira. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão chegar. Mesmo saco que trouxe. Vocês trazem o lixo. Entendeu? Você pega aqui. Bom dia, senhores. Você pega na lixeirinha aqui, ó. Joga o lixo na lixeira. Entendeu? Porque a sacolinha que vocês trouxeram os detritos aí e usaram e chapim e lá. Vocês jogam na lixeira. Rapaziada da Colúvia tá ali ralando. Trabalhando. Limpando o lixo que vocês jogam na praia, pô. Então praias limpas são mais bonitas. Entendeu? Nós detectoristas vêm aí pra limpar o lixo de vocês aí. A rapaziada da Colúvia vem, faz o trabalho deles e os lacros e chapim que estão enterrados, a gente desenterra e joga na lixeira. Não custa nada, né, meu amigo? Pô, os caras ficam aí sujando. Tá aí. Tá aí, ó. Praia linda. Coisa linda que Deus deixou pra gente. A natureza. Rapaziada da Colúvia tá ali. Então, praias limpas sempre. Vamos preservar a nossa natureza. Se conscientizem disso, cara. Entendeu? Vamos deixar pros nossos filhos, pros nossos netos, a nossa herança que nós curtimos. Vamos deixar pra eles curtirem também, beleza? Tá aí, ó. Coisa linda. Amigão tá ali, ó. Ó, qual o seu nome, meu amigo? Posso botar no meu canal? Aqui pro Moçano. Qual o nome do senhor? É, Jorge, mano. Então, o meu apelido é Chumbinho. Jorge Chumbinho. Daqui da praia do Grumari. Tá aqui, ó, limpando, varrendo. Aí, ó. Pra você chegar e encontrar e sair limpa. Rapaziada da Colúvia tá aí. Qual o seu nome, meu amigo? Adriano. Posso botar no meu canal? Pode. Eu sou detectorista e faço detectorismo nas praias. Cato lixo. Tô concentrado. Eu acompanho nos canais de detectorista do nosso Brasil sobre limpeza nas praias. Porque a gente conta muita sujeira. E limpa isso aí. Então, o pessoal tem que se conscientizar. Não, né? Não, né? Não, né? Adriano. Adriano. Adriano tá aí, trabalha na limpeza nossa aí, na Colúvia. Rapaz, aí, rala bastante. Aí, deve cair muita coisa aí. Muito lixo. Muito lixo. Então, vamos se conscientizar. Valeu, pessoal? Muito obrigado aí por me acompanhar até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Entendeu? E vamos até a próxima, se assim nosso Deus permitir. Valeu? Vou deixar vocês saírem mais lindos aí. Aí, ó. Limpando a sujeira que você não derra pra casa. Tá vendo aí? Ó quanto lixo. Vamos se conscientizar, pessoal. Valeu? Toda praia tem lixeiras. Pra vocês colocarem os seus detritos. Um abraço. Valeu, Adriano. Tchau. 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 Tchau.